Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Jê Ruivo tá aí! Eu tava em casa, bem na moral, quando do nada chegou um sinal É meu telefone que tá avisando, que os parceiros tava chegando Eu bem ligeiro já fui pra arrumar, sei que o destino é o Guarujá Chegando lá, com som estralando, vejo a novinha louca rebolando Ela rebola pra lá e pra cá, no quadradinho ela sabe que cá Ela rebola pra lá e pra cá, no quadradinho ela sabe que cá Ela ficou, ela rebolou, no quadradinho ela me doidou Ela ficou, ela rebolou, no quadradinho ela me doidou Meu Deus do céu, melhor sensação, vê ela batendo com a bunda no chão Meu Deus do céu, melhor sensação, vê ela batendo com a bunda no chão Eu tava em casa, bem na moral, quando do nada chegou um sinal É meu telefone que tá avisando, que os parceiros tava chegando Eu bem ligeiro já fui pra arrumar, sei que o destino é o Guarujá Chegando lá, com som estralando, vejo a novinha louca rebolando Ela rebola pra lá e pra cá, no quadradinho ela sabe que cá Ela rebola pra lá e pra cá, no quadradinho ela sabe que cá Ela ficou, ela rebolou, no quadradinho ela me doidou Ela ficou, ela rebolou, no quadradinho ela me doidou Meu Deus do céu, melhor sensação, vê ela batendo com a bunda no chão Meu Deus do céu, melhor sensação, vê ela batendo com a bunda no chão DJ Ruto é o fenômeno, o terror dos modinhas Eu tava em casa, bem na moral, quando do nada chegou um sinal É meu telefone que tá avisando, que os parceiros tava chegando Eu bem ligeiro já fui pra arrumar Obrigado